É a diferença da mulher do ano de 1920 para o ano atual, de 2010. Primeira cena, a gente vai ver como vai a mulher antigamente. Como ela teve missa e se entregava o homem. O papel da mulher antigamente. E a todos... E a todos o mundo tá. Qualquer coisa ele gasta para lentinho. Vamos fazer a reação. Vai Léo, tá fazendo aqui sentado. Você tá fazendo aqui. Animal. Cojeto! Você tem que filmar. Ele entrou. Ô Julia, de pezinho que ela tá gravando aí, por favor. Vou começar de novo, vou gravar essa parte.